oi frazones, tudo bom com vocês? então vídeo de hoje exatamente o que está escrito aqui embaixo não me canso de passar vergonha, não canso quero dizer que estou num dia que estou estressada, barra feliz, barra não sei o que estou sentindo então é um ótimo dia para fazer esse vídeo, porque eu estou cagando, porque vão pensar de mim sabe que é cagando? cagando então agora eu vou fazer uma maquiagem bem basiquinha, entendeu? bem bonita ouça a sobrancelha, só hora da misericórdia vou botar para vocês assim maquiada, já vestida, prontinha para a balada mas antes, já deixa o seu like aqui, me segue lá no instagram, arroba frazones com dois s vai ser o primeiro link aqui da descrição, esquece disso não hein, pô, soma o brother ou não soma? soma, não é ideia vou para a balada vestida de unicórnio o que você acha? vai ué bora bora ué, esperou que eu ia fazer o que? não sei, você é meio estranha, mas eu esperava assim você acha que vai falar não, você acha que vai falar comigo? eu vou falar que não, eu vou falar bora super apoio, porque todo mundo olhando vai falar é que eu estou aqui porque eu fujo do hospício, eu estou do tratamento gente, já estou pronta, não fiz nada a Andressa viu que eu falei assim fui no banheiro, botei, estou pronta hoje eu literalmente estou nem aí se você se importasse, você não estaria indo de unicórnio, né? tem esse detalhe também hoje, ó, eu estou indo para passar vergonha mesmo mas, fazer o que? é isso aí mesmo, é o que tem para hoje sou preparada para as pessoas falarem ah, a luz já passou carnaval só em fevereiro é março? é março, real só não botei tudo, porque isso aqui esquenta muito não sei se eu vou conseguir ficar lá se a gente ficar muito quente, vai ficar complicado, entendeu? então deixa o like por que eu fico indignada comigo mesma? é que tanto lugar para fazer isso, eu vou fazer logo na minha cidade pequena na minha cidade pequena exatamente, eu vou ser a menina que vai de unicórnio para balada hum, é, tá bom, para mim está ótimo esse título já vi piores já vi piores, real amigo, você vai ter uma grande surpresa ao me ver você vai adorar essa noite, juro vai ser uma noite inesquecível para você, meu irmão ai, eu vou ficar doido gente, estamos indo agora são que horas, Andressa? mostra aí exatamente o horário de Brasília 11h43, peraí diretamente do horário de Brasília liga a lanterna eu quero filmar a reação dele quando ele olhar, ele vai falar ai, mentira, Tatiana que é boa menina, vai não, não, não gostou, amigo? não, não, não amigo, gostou? gostou sim, você adorou não, 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 você não está fazendo isso não eu vou, assim não, 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 chega, chega, chega ele já desligou o carro eu vou fechar aqui, viu, gente, não vai embora não, amigo eu quero entrar assim eu vou entrar assim caralho gostou? eu quero, eu não quero participar disso, cara sério mas você já está mais do que envolvida desculpa ele falar mais do que envolvida maravilhosa maravilhosa vai, tomou assim pra balada azeite oh, minha irmã isso na boca é bem minha irmã tá bela, hein mas que delícia Rafaela, apertadinha passaporte de tesão vai, vai porradão, socadão, porradão, socadão porradão, socadão, porradão, socadão, porradão, socadão olha, reação cadê a sociedade o povo, galera todo mundo olhando na rua o que eu falo? água de cor tá com vergonha? não, eu tô com vergonha 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 vergonha não, hein tô chocada chocada vai, amiga, dá uma desculada eu sou safada e você ama não tá em nada 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 vai, para, caralho pra, caralho só tá em nada pode, caralho tá rir, ela vem na sua cara cê tá utilizando nos jogando vai, vai quer mais quer mais quer mais 長a quer mais quer mais quer mais quer mais quer mais quer mais igual já nesseams 塊 Uma chapeta vai passar Vou te dar Vai, para, cara Vai, para, cara Vai, para, cara Vai, cara Olha isso Ih, não estou filmando nada Pensou que estava filmando mal tempo Igual eu Cara, toda vez que eu faço vlog é assim Gente, cadê o carro? Falar para vocês Deu uma dormidinha sagaz Ele deitei no banquinho Dormi bem mesmo Cara, eles são muito mongoloide Olha onde eles... Tira o copo daqui Tira o copo daqui Eles queriam roubar a copa Olha onde eles botaram É Ficasse em casa, cara Você vai ficar o tempo? Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Ei, caralho Se eu quiser chegar, deitar e dormir eu deito Eu faço o que eu quiser Eu faço o que eu quiser Ué, como assim? Como assim? Tchau! Delícia! Tchau! 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 Vamos lá, hein? Hora de abrir o portão, hein? Você está bêbada? Não! Então, gente, acabei de chegar em casa Que horas tem? Nem sei que horas tem, deixa eu ver Acabei de chegar em casa São 4 horas da manhã em ponto Que isso, besta? Agora eu fui besta Olha isso aqui São 4 horas da manhã em ponto O rolê foi esse Todo mundo olhando pra mim Tinha um que não olhou pra minha cara Todo mundo olhando pra minha cara Vou fazer uma saga aqui no canal Vou de unicórnio pra tudo, qualquer lugar Quer que eu vá de unicórnio pro baile? Comenta aqui embaixo, entendeu? Que eu vou também Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de me seguir lá no Instagram Porque é crucial que você me siga Eu sou uma pessoa muito melhor no Instagram Mentira, sou a mesma coisa Então é isso, vai ser o primeiro link aqui da descrição É frazones com dois S's Um beijo Até o próximo vídeo e... É nóis! Ô doida, doida, doida É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! E aí É nóis! É nóis! Obrigado.